Notícia da região, porque um suspeito foi preso agora há pouco aqui em Divinópolis com 400 quilos de fios de cobre. Vamos ver a reportagem, os detalhes na reportagem do Ricardo Miranda. A PM cumpriu três mandados de busca e apreensão em galpões de empresas especializadas na compra e venda de materiais recicláveis em Divinópolis. A equipe de inteligência, após alguns furtos que ocorreram em cabeamentos telefônicos na cidade de Divinópolis, iniciou um levantamento junto com as equipes operacionais e levantou as informações e solicitou os mandados de busca e apreensão. Ao todo, mais de 400 quilos de fios de cobre foram apreendidos pela polícia. O material já foi devolvido para a empresa, alvo das ações dos criminosos. Esses fios foram furtados de cabeamentos ligados às redes telefônicas. Isso estava causando um prejuízo muito grande para a sociedade, para os usuários. Então, dessa forma, a gente fez o contato, levou os funcionários que já de pronto identificaram os materiais como sendo da empresa. De acordo com a PM, um homem de 42 anos foi preso. Ele é o dono de um dos galpões onde o material foi encontrado. A versão é que ele não conseguiria separar de um cobre que teria sido furtado ou de outro que algum cliente dele fosse lá vender. E que não sabia que o produto seria furtado. A polícia agora quer descobrir quem são os bandidos envolvidos com o furto dos fios. Um crime, segundo a PM, cada vez mais frequente em Divinópolis. A nossa equipe de inteligência continua com os levantamentos, ainda mais a partir depois dos cumprimentos dos mandatos que foram efetuados hoje. E a operação ainda não terminou, ela está em andamento. Inclusive, recentemente, nós tivemos um furto lá na estação de tratamento que não funciona de jeito nenhum. E, né, de tratamento de esgoto, né? Mas tivemos um furto também de cabos lá. Eles roubam de tudo, de tudo. Principalmente esse tipo de material. Conforme falei, se não me engano foi ontem, é difícil, de fato, de você saber a procedência. Agora, tem que saber, conhecer principalmente quem está vendendo. Ou então, quem sabe, fazer um cadastro, né, para cadastrar essas pessoas, ó, fulano de tal. Se você me vender, eu quero aqui seus dados, tudo certinho, bonitinho, porque se der problema, está aqui, ó. Porque é difícil saber.